As fotos que eu estou mostrando fazem parte de uma série que chama Vende-se Tudo. Acontece bastante aqui em São Paulo, quando as pessoas vão mudar de uma casa grande, elas separam o que elas não querem levar para a próxima morada, que provavelmente é um lugar menor, e vendem isso, abrem a casa para fazer essa venda. Então é uma mistura de várias tendências e vários momentos de decoração e de arte, tudo misturado. Nesse caso é uma casa que está com uma venda de objetos de várias famílias. E aí quando eu trouxe essa foto para a minha parede, eu resolvi compor o resto da parede, de uma forma semelhante à composição da sala fotografada. Então é um estudo sobre isso, sobre o interesse e a falta de interesse de alguma coisa em algum momento. Eu procuro buscar situações e cenas reais, que de tão reais parecem ficcionais. São verdadeiras, embora pareçam absurdas. E o que eu gosto é desse limiar, assim, de retratar esse limiar entre a realidade e a ficção. Tchau! 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 Tchau!